Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da Ilusão, capítulo 74. Davi se enfurece com a ousadia de Holanda. Onofre promete para Tenório que irá mudar. Lourenço recebe autorização para voltar para casa e tenta convencer Bento a ir com ele. Geraldo se desespera ao ver Julinha chegar para jogar. Margot exige que Úrsula a leve para o jantar na casa de Constantino. Davi flagra a Iolanda vasculhando suas coisas. Emília encontra Eurico no bar de Giovanna. Isadora avisa Mércia e Natan que sabem como eles sairão da fazenda. Davi pede para falar com Isadora.